Olá galera, deixei um salve pra vocês no vídeo do Léo Magalhões Vou cantar essa música aqui porque brigamos de Ana Em tom de sol maior Quanto mais eu tento te esquecer Baixo, 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 cima, cima, baixo Três pra baixo, cima, cima, baixo Pois eu me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando Deu um pranto na minha cabeça A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Pra iniciar Por que brigamos tanto Não posso esquecer essas dorices O que você diz de essas horas Já tem fim, mas não posso A impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só Só me resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta uma chama apagando E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Só me resta uma chama apagando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Tão maior A nossa vida deve ser alegria Porque brigamos Eu te amo tanto E eu te amo muito Quarta ré Si lá Ré Sol Si lá Ré Sol Ó Dó Si Dó Sol Então, pessoal, é aqui Quanto mais eu tento te esquecer Mas eu sinto que não posso É maior, pois eu me pintei e fecho Três da porta Sol maior Muito mais, sempre é passagem Sol, dó maior Muito mais do que vir Noite de regresso você briga Por qualquer motivo Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Ó meu amado Eu sei a letra toda Porque deu um branco E eu vou levar esse vídeo Vai nesse mesmo Ela começa em tom de sol maior Não posso mais Só pra baixo Sempre chorando Sol maior A minha paz Estou Sol maior Perdendo Sol maior A nossa vida Deve ser De alegria Porque brigamos Então, entendeu pessoal Eu comecei o vídeo E sei a letra toda E de repente Não sei Errei a letra Mas a música foi E vai essa mesmo Não tem edição Ela está bem tocada Está bem explicada Então vai ela mesmo Mas eu sei Essa música é de cor Não sei De repente Salve, salve Galera Obrigado a todos Um abraço Para todos vocês Meus amigos Tamo junto Não deixe o canal cair não Galera Obrigado a todos Salve, salve Deixão Deixão